Fazer isso Então ainda fica como que Travando isso pra mim, entendeu? Eu confesso Tudo na vida é prática Então, por exemplo Eu Quando eu comecei a completar Eu fui no primeiro dia e não teve nenhum resultado Yes! Não vou precisar fazer esse tal de panfletagem Só que eu tinha Um consultor meu De panfletar Aí no dia seguinte ele me ligou Olha, duas horas eu vou estar lá panfletando Que droga Eu vou ter que ir Aí eu fui Eu dei mil panfletos, ele deu mil panfletos E alguém ligou Aí nós fomos no terceiro dia E assim por diante Aí até que a gente foi pro treinamento Que é o treinamento da mangueira de água Você vai no supermercado Compra a mangueira de água E quando você liga na torneira Sai água na porta da mangueira? Não Ela tem que encher Depois que sai água Então a mesma coisa é a panfletagem Você tem que começar a fazer Às vezes com muita sorte No primeiro dia você tem resultado Mas o resultado mesmo é daí uns 15 dias Eu lembro que a gente parou de panfletar Seis meses depois Ainda tinha gente ligando Porque às vezes o cara põe dentro do caderno Põe dentro da bolsa Põe dentro de um livro Aí liga Então Se você não fizer uns 10 por dia Durante uns 3 meses O ruim Por exemplo Eu tive um consultor Ele comprou mil panfletos Ele disse Olha Isso daí não dá Não está tirando bem Ele comprou mil panfletos Entregou os mil panfletos Em 30 dias Ele deve ter entregado Assim uns 50 por dia Ele disse Yes Eu tenho certeza que panfletagem não funciona E panfletagem sempre funciona Até hoje tem gente panfletando Aqui em Belém Só que ele provou Para mim mesmo Eu tenho um método Errado Que se eu fizer esse método errado Vai dar Errado E ele provou que o panfletagem não funciona Então se você fizer menos de 10 por dia Você vai se convencer De que isso daí não funciona Ah, funcionou o panfletagem não funciona E tal Então se você tem 3 Então que bom que deu zero Porque aí você está dizendo Que o método funciona Entendi Se você fizer 10 no dia Aí der zero Aí opa Não tem alguma coisa errada Vamos melhorar Tá Mas se você fez 3 e deu zero Ótimo Tá É indicação de que funciona Boa Piuca E as pessoas que não Que não falaram nada Os que ficaram calados Eu posso trabalhar essas pessoas Perguntar se eles têm indicação Não Eu acho que o O que você deve fazer É o seguinte É aquilo que eu acho Que eu não sei Se eu falei pra você Oi Joana Tudo bem? Você está satisfeito Com o seu peso E suas medidas? Você quer chegar Com o mesmo peso E suas medidas Em dezembro Tá Porque eu e o José A gente Você não ganhou um quilo Na pandemia? Você não ganhou Pesinho Um dia Eu ganhei Sim Eu ganhei Ganhei Eu e o José Nós ganhamos um pesinho Na pandemia A gente quer ajudar pessoas Você quer ser ajudada Com a gente? Tá Porque Antes das férias Eu dei um novo consultor Ele estava fazendo tudo Na cabeça dele E eu estava deixando Então ele trabalhou Cinco dias E deu certo Ou seja Não vendeu nada Tá Então Na cabeça dele O resultado foi Zero Quando Quando dá certo É por sorte mesmo Aí o cara Ele não consegue manter aquilo Se usar o método Aí funciona Aí tá Aí quando foi ontem Eu combinei uma coisa com ele Ele não fez Aí hoje de manhã Eu comecei Olha Vamos fazer o seguinte Vamos fazer do jeito certo Mas qual é o jeito certo? Vamos fazer a lista E vamos começar a ligar Ele fez uma lista De 50 nomes Ligou pra primeira pessoa Eu esperava que ele fosse ligar pra 10 Ele ligou a primeira pessoa E a primeira pessoa Disse Eu quero Aí eu fiz uma apresentação E o cara comprou Tá Aí eu disse pra ele Continua fazendo Já faz 4 horas Que eu disse pra ele Continuar fazendo Eu não sei se ele continuou Quando eu terminar De conversar contigo Eu vou ligar pra ele É assim Porque a gente A gente está parado Pra gente começar a se mexer Demora A não ser que você tenha Um sonho muito grande Tá Aí é mais rápido Por isso que Na primeira conversa Que nós tivemos Há Mais de 10 dias atrás Eu perguntei Qual é o sonho Que não pode ser Pagar a dívida Tem que ser Ah, eu quero passar O Reveillon no Rio Eu quero ir pra Europa Alguma coisa desse tipo Não é Entendi Tá Mas o que que realmente Te impediu Não é simples De fazer Não é pegar O nome E mandar As É Isso vai Você aprender Ao fazer Aprender Até mudei Hoje Acho que eu mudei Pra uns 10 Hoje Ótimo Então vamos lá Mandei pra 10 Tem que ter essa pegada Visualizar Tivemos aquelas 2 Eu Tiveram Tiveram E eu tô Estou esperando Desses 10 Porque as vezes a pessoa Não vê O WhatsApp Na hora As vezes vê E quer responder Depois Entendeu Então assim Vou ficar aguardando Mas é por isso Que eu te perguntei Os 10 Quantos visualizaram Eu não cheguei a ver Não Tá Porque é o seguinte Se 5 visualizou E ninguém Falou contigo Você tem que ver Quem é quem A Dona Maria Dona Maria Dona Maria é dona de casa Deu 5 da tarde Ela não visualizou Tem alguma coisa errada A dona de casa Ela não fica Super atarefada De 14 Às 18 Concorda comigo Concordo De 9 às 10 Ela pode estar De 9 a meio dia Ela pode estar Super atarefada De 9 a 1 Ela pode estar Super atarefada Mas ela não olhar O WhatsApp De 14 Às 18 Alguma coisa errada Aí ela é dona de casa Então eu já lido Pra ela Agora à tarde A dona Antônia Ela é funcionária Então ela só chega Em casa Às 7 horas Então vai chegar Às 7 horas Vai dar uma olhada Na casa No jantar E se até Às 8 e meia Ela não visualizar Aí eu ligo pra ela Porque se eu ligar Às 7 horas Ela tá chegando Em casa Tá na cozinha Não vai dar certo Tá? Ó, Milka E para o que eu mudei Naquele primeiro dia Que você me falou Eu mandei pra uns 53 E só duas Que Para os que eu mandei Você mandou pra quantos? Mandei pro Isaac Aquele primeiro dia Que eu Ligo Pelo telefone E o som fica bom Aí você continua me vendo aqui Ou você tá falando Pelo celular Que aí também não tem problema A gente fica falando Pelo telefone mesmo O som Tô falando pelo celular Tô falando pelo celular Tá Você tá me escutando muito bem Porque eu não escutei A última frase Faça pergunta Por favor Eu falei Aqueles 50 Contatos Primeiro Do primeiro dia Que Surgiram duas pessoas Interessadas Os outros Eu posso entrar em contato Com eles? Você deve Todos os que você achar Que são pessoas Rastroados Tem uns que não tem nada a ver Mas todos os que você achar Que são pessoas Rastroados Você liga e fala Olha Eu e o José Olha Você como mulher Se eu usar essa expressão Com você Você vai se sentir bem Ou vai se sentir mal? Ângela Eu e a Neide Nós ganhamos um pezinho Na pandemia E nós começamos a emagrecer Nós temos um grupo Pra emagrecer Te interessa? Você se sentir bem Ou mal De eu te ligar e falar isso? Ah Eu sinto bem, né? Eu não tô te chamando de gorda Eu não tô te enchendo um saco É verdade Tô só te falando a verdade Verdade Aí ela não interessa Verdade Ah, você viu que eu te mandei Uma mensagem? Olha Pode ser que esse mês Mude o nome de detox Pra desafio de 5 dias, tá? Mas a gente tá usando detox Então, Ângela Eu te mandei uma mensagem Super legal sobre detox Eu vou te mandar de novo agora Aí você escuta E me liga Combinado? Daqui a 5 minutos Você espera a sua ligação Combinado Aí ela vai ter que escutar Aquela mensagem de 3 minutos Se ela não te ligar em 5 minutos Você liga Entendi Aí o palaense pessimista Atende Ai meu Deus Herbalife Eu não tenho 500 reais Ângela Onde é que Tinha dito que é caro Ali naquela mensagem? Entendi É Não tinha Aqui, Maceio Tem algum lugar Que você coma bem Por 10 reais? Não, né? Não Então, se você usar O detox turbo Vai dar 9,70 Por refeição Se você usar o detox Vai dar 11 reais Por refeição Com o qual você quer começar? Entendi Aí a pessoa diz Não, hoje é dia 4 Eu só recebo No quinto dia útil Só vou ter dinheiro Segunda-feira Perfeito Você quer pagar Com dinheiro Cartão Ou PicPay? Vou transparência Não, mas sabe o que é? Não, não sei o que é Você disse que você Que está querendo emagrecer Eu estou te dando Um método de emagrecimento Que custa a mesma coisa Que você paga no supermercado E você não quer? Porque você Quanto que você está Com a quantidade Você fala Você querer ficar gorda Não tem problema nenhum Porque eu acabei de dizer Eu não quero ficar gorda Eu estou começando a emagrecer Tá? Se você quiser ficar Não tem problema nenhum Se não Você De graça, né? Porque você vai Deixar de pagar No supermercado Vai comprar E pronto Ah, eu vou pensar Não Tá? A oportunidade De você entrar na turma Do dia 10 É hoje Se você não decidir Até amanhã Você está fora Você perdeu Tá bom? Vamos começar? Ah, eu vou pensar Ok Você perdeu Quando você quiser Emagrecer Lembre-se Amiga Tchau 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 Nossa Próxima vez Que ela olhar Para o espelho Ela vai lembrar De quem? De o meu ou com ódio ou com amor mas ela vai levar de mim aí passa um mês aí você manda a sua foto de antes e depois mas eu não consigo emagrecer em um mês você não consegue emagrecer 2kg em um mês consegue sim manda a foto pra ela eu nem falei do resultado que eu tô tendo tô postando porque eu tenho 147 pessoas que eu posto diariamente quando eu tomo cheio eu tomo chás, as fibras o resultado do meu corpo como ontem mesmo e eu eliminei do dia 2 de julho pra cá eu tava com 88 cm de cintura e eu tô com 82 em caso 6 cm e assim eu nunca esqueço quando você falou pra mim Angela saiba que você não vende produto você vende resultado você tem que ter o seu resultado pra que as pessoas queiram se inspirar em você queiram comprar o seu resultado e eu tô em busca pra ter o meu resultado tá bom de você fazer uma foto de antes e depois eu já fiz o antes né já dá pra você aí eu vou mostrar eu vou mandar pra você várias fotozinhas sim nós que temos mais de 18 anos é verdade é muito parabéns amém tá bom bom então vamos fazer o seguinte você manda vamos combinar algumas coisas um certo ligar para as melhores pessoas que já mandei o detox ok tá e faz esses clips que eu te dei aqui que você vai fazer do seu jeito mas você viu que não tem nenhum mistério e eu sem saber eu disse eu e o José já estão emagrecendo e você já tá emagrecendo então tá sem saber parabéns tá então ligar para as pessoas que eu mandei o detox dois mandar para pelo menos dez novas pessoas por dia certo tá bom certo e olha essa conversa tá tão boa que eu vou usar como treinamento para outras pessoas muito obrigado por nada até logo valeu Deus abençoe eu vou mandar eu vou gravar eu vou mandar para você para você mostrar para o José como é que tá o que dificultou vamos terminar assim o que dificultou você mandar todo dia o horário do espaço chegar para clientes de trabalhar o que dificultou é isso também sabe amiga mas assim eu preciso organizar o meu horário o meu tempo e dizer não aquele horário eu vou tirar depois por exemplo meu espaço é das sete às quatorze então das quinze às dezesseis eu tirar para fazer esses contatos entendeu fazer isso o método dele é o seguinte põe o celular para despertar de hora em hora tá aí põe nove horas nove horas tem cliente na minha frente não não tem nenhum cliente para minha frente então eu vou mandar para dez né que encaminha para cinco né que encaminha para mais cinco legal dez horas tem cliente na minha frente não então vou mandar para dez onze horas tem um cliente na minha frente tem um cliente na minha frente meio dia tem um cliente na minha frente uma hora tem um cliente na minha frente duas horas olha a gente para o espaço não não tem cliente na minha frente vou mandar para mais dez poxa já mandei para trinta hoje legal aí quinze horas também se você manda porque se você sentar para mandar cinquenta é um saco é verdade que era o que eu estava fazendo então assim é melhor muito bom tá bom a dica então vou gravar e vou mandar que o Zé ajuda também tá bom tá ok tá valeu até logo tchau tchau